Dona Júlia aqui, levanta a mão. Dona Júlia é nossa chefa, né? Nos ajuda muito, trabalha, corre lá no Estado também, toma conta das coisas aqui. Quem não nos vê de perto, nós temos três filhas. Cada uma mais bonita do que a outra. Certo? A Letícia, essa que eu estava falando de vocês. Eu queria puxar a orelha dela, porque ela estava preocupada com o ônibus. Quem tem que se preocupar com o ônibus é o motorista do ônibus. Tem que trazer vocês logo para cá, né? Deixa que o motorista arruma lá o ônibus, depois você sai para o ônibus, não tem problema nenhum. Mas ali é a mais velha, depois tem a Laura, depois tem a Licinha, que é a caçulinha do papai, tem 15 anos, veio semana passada. Certo? Nós estamos aqui, indo lá e vindo, abençoados por Deus. E gratos a vocês por tudo que têm feito por nós nos dando essa oportunidade. Aqui não é privilégio, aqui é responsabilidade violenta. Né? De correr, de batalhar. E com essa oportunidade de trabalho, que a gente procura servir a Deus, servindo ao Estado, servindo ao Rei, servindo à Igreja. Eu queria apresentar a irmã Sara. O que é que é Sara? O que é o nome da sua colega? É a funcionária Kery. A funcionária Kery. São lá de Belém. Belém, na Nideua. É tudo a mesma coisa, se você não sabe. Minha cidade, minha cidade. Olha a Nideua. Está vendo? Não, ué. Também. Mansara, a mulher de Deus, abençoada, trabalha. E nos ajuda também, o PSC Mulher, lá em Nideua, em região metropolitana. Companheira da região norte do Estado. Vieram para a convenção. Estão conosco aqui esses dias. Está bem? Alguma pergunta sobre... Alguma pergunta sobre...